Dia 394 Hoje há muitas atualizações da região de Donetsk. Aqui, as forças russas conduziram recentemente uma extensa operação ofensiva com o objetivo de envolver Avdivka em um bolsão. Eles empregaram dezenas de tanques em cada linha de ataque para romper as defesas ucranianas e até mesmo garantir o controle de algumas aldeias. Todavia, mais essa grande batalha de tanques adicional reduziu o estoque de tanques russos ao ponto de terem que reformar seu exército, chegando inclusive a empregar tanques de 76 anos de idade, na época da Segunda Guerra Mundial, na linha de frente. Da última vez, eu disse a vocês que as forças russas não conseguiram desenvolver seu sucesso inicial na aldeia de Stepover e, com isso, cercar Avdivka, pois não reforçaram suas unidades de assalto a tempo. Também lhes disse que os ucranianos eliminaram completamente a cabeça de ponte russa e forçaram os invasores a recuar pelos trilhos. Os relatórios mais recentes finalmente esclareceram mais detalhes sobre a situação nesta parte da região. Como resultado do contra-ataque, os ucranianos reestabeleceram o controle sobre a estação ferroviária e a usaram para conter as tentativas russas de se aproximarem dos trilhos. As forças russas estão supostamente conduzindo ataques ao, primeiramente, se aproximarem desta aldeia ao norte da linha das árvores e, em seguida, tentarem atingir os ucranianos pelo flanco. Agora, contudo, a intensidade de seus ataques aqui diminuiu e a situação se estabilizou. No entanto, o Estado-Maior Ucraniano informou que os russos mais uma vez passaram a atacar Nova Kalinova e Nova Barmutivka. Algumas fontes russas também afirmaram que as forças russas com sucesso aos ucranianos com seus ataques a Stepové, o que lhes permitiu romper duas das três posições ucranianas restantes em Nova Barmutivka. Para contextualizar, a batalha por Nova Barmutivka começou em 3 de abril do ano passado e os ucranianos estão impedindo os avanços russos aqui há 355 dias. Assim, Nova Barmutivka se trata de uma fortificação muito poderosa e é até possível que os russos fossem realizar um movimento tão custoso para tentar romper a defesa ucraniana aqui. No que diz respeito à parte sul da região, hoje mais informações foram também disponibilizadas sobre o ataque russo anterior de Vodyanet. Ocorre que os russos usaram pelo menos o dobro de tanques e veículos blindados em sua tentativa fracassada. Como visto nas imagens recém disponibilizadas, as forças ucranianas começaram a dizimar unidades de tanques russas com seus ATGMs enquanto os russos mal conseguiam sair de Vodyanet. O primeiro tanque foi obliterado em frente aos últimos edifícios na parte norte de Vodyanet. Pelo menos quatro veículos conseguiram atravessar o campo e iniciar a movimentação em direção ao morro. Mas eles foram aniquilados tão rapidamente que quando o quarto veículo chegou, dois tanques já estavam destruídos e o terceiro começou a recuar. No entanto, já era tarde demais, visto que o veículo foi danificado e a tripulação fugiu segundos antes de os projéteis dentro do tanque detonarem. Curiosamente, as forças russas começaram a empregar tanques T-54 e T-55 de 76 anos da era da Segunda Guerra Mundial, oriundos de seu armazenamento de longo prazo para compensar perdas significativas de veículos blindados. Esses tanques carecem das capacidades de blindagem dos equipamentos blindados modernos, bem como de estabilização, de sistema de controle de tiro e divisão panorâmica, além de possuírem um canhão menor. No entanto, algumas fontes afirmam que os mesmos passaram por um processo de modernização e estavam, ao menos, equipados com câmeras térmicas. Alguns argumentam que o objetivo aqui poderia ser alcançar uma taxa de atrito vantajosa, reduzindo o custo dos tanques para algo abaixo dos custos dos mísseis guiados anti-tanque, mas esta previsão é altamente questionável, para dizer o mínimo. Simultaneamente, as forças russas estão introduzindo algumas mudanças estruturais. O Comando Russo transformou o 9º Regimento Separado de Fuzileiros Navais na 9ª Brigada de Fuzileiros Motorizados de Guardas. O Exército Russo também está reativando brigadas da era da Segunda Guerra Mundial, como as brigadas de fuzileiros motorizados do Exército Vermelho. Esses métodos de geração de força sugerem que o Comando Militar Russo está priorizando a formação de unidades de infantaria motorizada, em vez de reconstituir unidades de tanques completas. Este é um indicador claro de que o Exército Russo simplesmente carece de tanques necessários para reconstruir unidades de tanques. No geral, o retumbante fracasso das forças russas em conduzir a guerra de manobra adequadamente e fornecer apoio de artilharia suficiente para suprimir os pontos de tiro ucranianos, bem como em fornecer reconhecimento de engenharia suficiente, continua levando a perdas substanciais em tanques e veículos blindados. Devido à absoluta falta de equipamento disponível, os militares russos são forçados a formar unidades de infantaria motorizada, ao invés de unidades de tanques, dado que exigem menos tanques para atender ao padrão. O emprego dos tanques da Segunda Guerra Mundial degradará ainda mais as forças russas, impondo limitações significativas em suas capacidades ofensivas. Ficou sabendo da novidade? Agora há uma nova maneira de apoiar nosso trabalho jornalístico independente, o nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher sua contribuição. Você também pode contribuir pontualmente clicando no botão Valeu, à direita de curtir e compartilhar. Obrigado por assistir e até o próximo Boletim!